Eu sou o Vital Guimarães, Secretário de Desenvolvimento Urbano. E numa parceria com a Secretaria de Obras, estamos aqui realizando a operação Tapa Buracos em toda a região do Jardim Américo, da Joaquim, Gamileira. E nesse momento, por exemplo, estamos aqui na Rua Dom Goulart, esquina com a Vivaldo Brandão. Estamos aqui na Rua das Antigas, esquina com a Rua Ar, no bairro Gamileira. É onde nós fizemos aqui o Tapa Buracos. E não somente aqui, mas como em toda a região aqui do bairro Jardim Américo, do Gamileira e do Joaquim. Além da operação Tapa Buracos, a Prefeitura está fazendo também alguns recapos. A exemplo aqui da Avenida Hugo Marques, na importante ligação entre o Grã-Viver e a Norte Sul. Também a Avenida Ana Rosa, né, na Tabatinga e a Maria Guerra. Estamos agora aqui na Rua Mons. Ataviano, no bairro de Fátima. Uma das ruas que o asfalto está totalmente danificado. Então a empresa de Tapa Buracos está fazendo primeiro a regularização e em seguida nós vamos fazer o recap de toda a rua.